Hehehehe! Hehehehe! Ah! Um castelo! E ae, galera! O que é aquilo? Aaaaaah! É a minha casa! Minha casa! Aaaaaah! Ei, lobo! Vem, cadê? Yaaaaay! Vamos! Oh-oh! 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 Yaaaaay! Interessante! Yay! Meu castelo é lindo! Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Ha-ha-ha! Aaaaaah! Aaaaaah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Vamos construir! Tchau! Tchau! Eu não ligo! Querido lobinho, vem aqui! Ei, vem aqui! Oh, precisamos disso! Cuidem dos seus amigos e sempre peçam desculpas! Tchau, tchau!